Este menor foi detido na tarde de ontem pela Polícia Militar do Distrito de Boa Esperança. Ele é o principal suspeito de ter assaltado e espancado uma idosa de 85 anos, avó do vereador Marlon Zanella. O crime aconteceu horas antes, durante a madrugada. Fomos acionados pelo filho da vítima que chegou no local e viu sua mãe acionou a Polícia Militar. De imediato nós deslocamos até o local, constatamos as veracidades do fato e iniciamos as rondas. Em primeiro momento, na parte da manhã, não foi localizado mesmo. Mas pelo que nós podemos observar nos objetos que ele tocou dentro da casa, tinha bastante sangue, inclusive na carteira dela. E o que deu de nós deduzir que ele teria cortado a mão, pois o muro da residência é cheio de caco de vidro em cima. E a partir dessas informações, nós continuamos a fazer rondas pelo distrito, onde nós localizamos o mesmo bar sentado com as mãos cortadas. E ao nós abordarmos eles, verificamos que o calçado dele, o mesmo raço que tinha no local onde eles pularam o muro, era idêntico ao do calçado dele, quando foi dado voz de prisão e conduzido mesmo até a delegacia. A vítima teve 500 reais e um par de brincos roubados. E além de ter sido agredida fisicamente, foi ameaçada de ter a sua residência incendiada. Chegou a jogar o ponto de jogar álcool na casa, ameaçando de tocar fogo, caso ela não entregasse os pertences. Os produtos não foram recuperados ainda. O suspeito, de acordo com a polícia, possui passagens por outros crimes, sendo um deles tentativa de homicídio. Apesar das evidências apontadas pela PM, o menor detido nega que tenha cometido o roubo e efetuado as agressões na idosa. Mentira isso aí. O que é mentira? Me come a minha boca aí. Por favor, faz uma forma de mentira. Não, só conta pra gente. O que aconteceu? Você disse que é mentira ou o que é mentira? Ele nega que foi ele, mas tudo leva a crer que foi o mesmo. Aparentemente ele devia estar com mais algum indivíduo, mas ele não quer nem entregar o compasso e nem assumir o crime. O suspeito foi conduzido à delegacia da Polícia Civil para as providências necessárias.